Conversar com o Sérgio Novaes, presidente do PSB do Estado do Ceará. O senhor andando aí nos 184 municípios cearense, como é que o senhor vê a questão da população em querer realmente um diferencial na política? Você acha que as pessoas estão tão empolgadas com os anos anteriores, Sérgio? Nós sentimos um desejo de mudança muito grande. Isso está, inclusive, nas pesquisas, 74% do povo brasileiro quer mudanças. Tanto no plano nacional, quanto nos estados. Portanto, há uma tendência de ser uma eleição bastante diferenciada, onde nós vamos ver o povo querendo transformar esse quadro atual da política econômica. Eu acho que a Dilma está entregando o governo dela muito pior do que recebeu. Acho que o Eduardo Campos disse isso ontem. Ela é a primeira presidente que entrega o governo pior do que recebeu. O Lula deixou um crescimento de 4%, ela está com a média de 1,2%. E o problema com a inflação, problemas graves na economia, além desse problema geral da segurança pública e da saúde brasileira. Portanto, eu acredito que vai haver transformação e aqui no Ceará também. Acho que aqui no Ceará se acaba também o ciclo. No nível nacional acabou o ciclo do PT. E aqui se acaba o ciclo também. Eu acredito que não veio uma eleição muito disputada e teve dois turnos. Na sua visão, o que as pessoas cobram mais no atual momento? A questão da segurança. As nossas questões estão na capital e nas regiões urbanas, tem segurança. E no interior, a questão da saúde, principalmente, tem muita dificuldade e a seca. Já que nós estamos com três anos de seca, há um despreparo de uma política de convivência com o SEMIAR. E o PSB está firme e forte realmente para ter representação aqui na Assembleia? Vamos lutar. Vamos lutar pela representação na Assembleia e vamos lutar na Câmara Federal. Não é fácil. O partido viveu, no ano passado, teve pouco tempo para afiliar seus quadros, mas estamos na luta.